Você sonhou com Nossa Senhora? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Nossa Senhora Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para a página minha no blogspot Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei que estava falando com Nossa Senhora, mas eu não entendi o que ela disse O que pode significar esse sonho? Bom, esse sonho representa muitas coisas, mas somente coisas positivas Primeiramente, representa que você consciente ou subconscientemente tem apreço pela força incósmica Existe um conceito taoísta que dividiu as forças cósmicas entre duas que se complementam entre si no entendimento taoísta A força Y representa a lua, a passividade, a mulher A força Yang representa o sol, o masculino, a ação E a pessoa que sonha com Nossa Senhora Ela tem essa convicção, mesmo inconscientemente que seja Da importância da força no cosmos A cosmovisão do sonhador Ela tende a ser mais completa Porque, como eu estou falando São duas as forças que regem todas as coisas Mas são complementares Se você é uma pessoa feminista, você fica em dívida com a força Yang Se você é machista, você fica em dívida com a força Yang, o que não é bom Por isso, é bom que você tenha uma cosmovisão verdadeira Dando o devido valor às forças que regem todas as coisas Então, independentemente da sua religião, da sua crença Esse sonho enuncia um futuro seguro, estável A mulher que sonha com a Nossa Senhora Ela pode esperar bom casamento no caso De ela estiver procurando um marido Bom emprego, caso ela estiver precisando de um emprego E qualquer que seja o ajuste que ela precisa fazer na vida dela Os tempos são favoráveis Promete tempos felizes Porque você está vendo no seu sonho o arquétipo da maternidade Você está falando com a força cósmica Yang E isso é muito produtivo Porque você tem uma visão aí complementar No caso de você for de outra religião Que não seja católica É muito positivo sonhar com a Nossa Senhora Não vai ser positivo, é claro Se você tiver um sonho Onde você está sendo perseguido por Nossa Senhora Onde ela estiver fazendo algum ato desagradável Alguma contravenção Que estiver contra a sua pessoa O que representa é que as suas crenças precisam de equalização Precisam ser reformadas e corrigidas Mas se os pormenores com a Nossa Senhora foram positivos Então o seu futuro também será positivo Porque a mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora Tem um papel determinante em todas as crenças Mas sempre no sentido muito positivo Muito pacífico Muito harmonioso Porque foi isso que ela fez no tempo em que ela viveu Servindo a Deus e servindo ali Ao Mestre Jesus Cristo Segundo aquilo que cabia a ela Então, alegre-se e agradeço de coração Quanto à mensagem que você viu no seu sonho Ela falou com você e você não entendeu Mas provavelmente a fala dela é essa minha Ou alguma outra mensagem que em alguns dias virá para você Através de um livro Através de um vídeo que você assiste Ou através de algo que você ouve De alguma pessoa Quanto à mensagem que você não lembra Do que ela lhe falou Não se preocupe Porque são coisas positivas e benevolentes para você Pode ter certeza Prezado internauta Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu Porque nem sempre eu consigo responder a todos Mesmo assim Quando o internauta vem para o meu canal Comentar ou buscar informações O pavilhão mental do internauta Vai clareando mais e mais À medida que ele se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Prospecta o bem para todos O amor cristão E não todo poderoso só para um Ou só para mim Ou só para um grupo de pessoas O amor cristão desconhece limites Porque o todo poderoso é invencível em generosidade Pode ter certeza de que Pelo poder de empatia divina cristão Você sai sim do meu canal mais poderoso Para fazer frente Às adversidades que estão pelo caminho Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue Segue bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal É porque você Vocês são Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos E aí